Junto, garoto! Quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, pode conferir se precisa efetuar a atualização cadastral. Isso é importante, hein, gente? É, não atualiza o cadastro, aí fica sem o benefício, olha. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS. Hoje tudo tá na palma da mão, né? Tá um acesso, assim, a um clique. Pode ser o aplicativo Meu INSS ou, claro, diretamente no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é onde a nossa equipe esteve, né, pra gravar essa reportagem aqui, ó. A pente fino aqui, ó. Pode balançar. Uma das determinações do governo federal é que aquelas pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, não estão registradas no Cadastro Único ou não atualizaram o cadastro no INSS nos últimos quatro anos, terão que manter os dados em dia. Quem recebe o BPC fala da importância do benefício. Eu não aguento trabalhar, né? Vamos supor assim, eu tenho que pagar aluguel. E é dessa renda que eles me dão que eu pago, né, o meu aluguel. É uma ajuda muito boa na vida da gente, né, que a gente precisa de remédio, e a gente vai ficar mais rápido de comer uma coisa diferente, né, Então, é uma ajuda boa, muito bom mesmo. O procedimento faz parte do pente fino anunciado pelo governo federal. No fim do mês passado, foram publicadas regras para revisão e concessão do BPC. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Valadares explica que após a publicação das portarias, os atendimentos nos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aumentaram. Aumentou bastante a procura nos CRAS, né, Nós temos vários CRAS, são seis, né, são territoriais. Então, em todos eles, né, hoje nós estamos aqui no central, mas em todos eles a procura aumentou bastante. E esse BPC é muito importante, porque é um benefício, né, de assistência social federal, e que ele beneficia o idoso e o deficiente físico. Então, quem for portador, né, dessa fase de idade, ou então de algum tipo de deficiência, procurar o CRAS para poder fazer o seu cadastro, trazer a documentação necessária, né, que aqui a nossa equipe já está extremamente preparada para recebê-los, tirar informações, né, e melhor atendê-los. Caso a pessoa prefira, também pode consultar pelo aplicativo Meu INSS. Para verificação, não é necessário login e senha. Basta acessar, clicar em Revisão do BPC e digitar o CPF. Após o passo, aparecerá se precisa ou não atualizar os dados. A secretária explica que os registros precisam ser renovados a cada dois anos. O CADÚNICO, né, que é um instrumento de cadastro federal, e que é utilizado através do CRAS, para as famílias, é necessário que eles, né, que sejam cadastrados, venham a cada dois anos, né, cadastrar novamente, né, mostrar a realidade que se encontram no presente. Isso é muito importante. Trazer todos os documentos atualizados da situação real que se encontra no presente. A assistente social do INSS esclarece o que é o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada é garantido, né, através da Lei Orgânica da Assistência Social, com o valor de um salário mínimo. E ele é especificamente para pessoas doentes ou pessoas com deficiência e idosos, homens ou mulheres, acima de 65 anos, que não tenham como requerer, né, um benefício previdenciário e que se enquadra nos critérios da assistência social. Além do critério de idade e de doença ou deficiência, nós também analisamos o critério de renda, certo? Então, para requerer o benefício assistencial, né, o BPC, precisa ter uma renda per capita familiar, ou seja, uma renda por pessoa da família, que seja igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. Atualize o cadastro para não ficar sem dinheiro. É, tem que chegar ao benefício. É direito, né?